1 Pedro 2, 25 Porque éreis como ovelhas desgarradas, mas agora tendes voltado ao pastor e bispo das vossas almas. 1 Pedro 2, 25 O Salmo 23 diz, O Senhor é o meu pastor. As bem-aventuranças do pastor. Feliz o pastor convicto da chamada de Deus em sua vida. Ele não precisa atender aos desafios dos homens. Feliz o pastor cujas ovelhas são dóceis e seguem a instrução do seu cajado. Ele recebe a bênção de não perder tempo com problemas de melindres. Feliz o pastor que tem como motivação realizar a vontade do Senhor. Ele age movido pelo poder do Senhor. Feliz o pastor cuja igreja o ama como o ungido do Senhor. Ele recebe a bênção de ser tratado com respeito e com consideração que são devidos aos homens de Deus. Feliz o pastor que prega com a autoridade do Senhor, sem a preocupação de agradar aos homens, e ele é chamado, portanto, porta-voz de Deus. Feliz o pastor cujas ovelhas o ouvem atentamente e em suas mensagens encontram o alimento. Ele recebe a bênção de ser forte. Feliz o pastor que aproveita sabiamente o seu tempo. Ele recebe a bênção de realizações perenes e poderosas. Feliz o pastor cuja igreja valoriza o seu trabalho. Respondendo aos seus desafios, ele jamais trabalha em vão. Feliz o pastor que tem como propósito agradar apenas ao Senhor e não aos homens. Ele recebe a bênção de ser chamado servo bom e fiel. Feliz o pastor cuja igreja vive o princípio bíblico do sustento digno. Ele tem condições de viver sem grandes preocupações. Feliz o pastor que se preocupa em anunciar com fidelidade a mensagem do Senhor. Ele recebe a honra de ser chamado profeta. Feliz o pastor cuja igreja o sustenta de modo digno. Tendo o suficiente, ele vive com mais condições de um melhor desempenho pela causa do Senhor Jesus Cristo. Feliz o pastor que se ocupa em dar especial atenção à sua própria casa. Ele recebe a bênção de, através do seu lar, ajudar outros. Feliz o pastor cujo galardão não está em aplausos, elogios ou compensações terrenas de homens aqui na terra. Ele recebe do Senhor o galardão eterno. Feliz o pastor cujo galardão eterno.